Olá pessoal, no quadro de hoje Dicas de Moda o nosso tema é Jeanswear, ele que nasceu em 72 na França e que de lá pra cá ganhou espaço no guarda-roupa feminino e masculino. Bom, nesse verão, como ele veio? Como nós vamos ver o jeanswear nesse verão? Ele vem com jeans desgastado, com lavagens diferenciadas, aplicações em pedra, vem com aplicações de tecido e vem com cio. Eu vou mostrar pra vocês algumas peças já da coleção Verão 2015 da Ecos, pra vocês terem noção de como o jeanswear apareceu nesse verão. Então aqui eu tenho um short com lavagem bem diferenciada, é um da laver desgastado e tem uma aplicação em linha com formato de flores, super legal e bem bacana pra esse verão. Vou mostrar pra vocês também um outro shortinho que recebeu uma aplicação em silk. É um desenho que vem em cima da peça com formato de flores, também fica super legal e é bem diferenciado. Tem uma outra peça também que eu acho super bacana, que ficou um pouquinho mais romântico com a aplicação de um tecido floral, né? Apesar de ser um short destroyed, que tem esses rasgos bem na frente. Então assim, ficou destroyed com um delicado. Então a peça ficou bem bacana também. Tem esse shortinho também que recebeu aplicações de lantejolas e taxas com a barrinha desfiada e ficou super legal. Ele também é uma opção de look pra esse verão. Olha só, pessoal, vou falar também pra vocês um pouquinho da calça destroyed, que pode ser calça, short, bermuda, saia. Então assim, são peças que recebem um desgaste nela pra ela ficar com essa cara de mais velha, de usada. Então assim, é uma peça que vai ser usada demais nesse verão. Vou mostrar pra vocês aqui essa calça, que ela teve uma lavagem bem clara. Ela é uma calça com lavagem mais clara, que imita mesmo, que já foi usada e é velha. Super legal. Aqui são os desgastes que a peça recebeu. Então aqui ela foi polida, né? Ela teve uma lavagem diferenciada com pedras pra ela chegar com esse rasgo aqui. Então assim, é uma peça super diferenciada. É uma das peças que a gente vai ver demais nesse verão. Então assim, peças desgastadas, com esse ar de velho, é o que nós vamos ver nesse verão. Pessoal, aproveitando que nós estamos falando do jeans, vou falar pra vocês sobre as bases que são, que é o gancho da calça. Então assim, vou mostrar pra vocês de um a uma. Essa calça aqui tem a base cropee. O que é a base cropee? É a calça que tem um gancho um pouquinho mais curto. Então é a base mais baixa que nós temos. Essa calça aqui fica legal pra quem é alta e bem magrinha. Ela é super indicada pra quem não tem muito quadril e não tem muito bumbum. Nós podemos ver aqui que ela é bem baixinha mesmo. Pessoal, essa aqui é a intermediária. É o pós médio, tem o gancho mais ou menos na altura do umbigo e verte super legal. Tanto a mulher magrinha como aquela que tem mais quadril. Bom pessoal, e essa aqui é a calça Comfort. O gancho dela é o mais alto que nós temos. Ele fica acima do umbigo e comporta super bem mulheres que tem um quadril mais largo. Então assim, ele vai deixar o seu corpo bem confortável. Então assim, é uma opção pra mulheres que gostam também de vestir calças mais altas. Pode ser magras ou pessoas que tem um quadril mais largo. Olha, eu vou mostrar pra vocês também uma peça super diferenciada, que é uma jaqueta. Que recebeu aplicações. Então assim, ela tá linda. Recebeu aplicações em pedras. Aqui vocês podem ver que na parte de trás tem todo um detalhe de bordado que valorizou a jaqueta. E é uma das peças que nós vamos ver também nesse verão. É o jeans detonado, com essa lavagem mais clara mesmo. E com todas as aplicações que dê um tchan pra peça. Dê um charme maior. Bom, eu também vou falar pra vocês aqui, já aproveitando o que eu falei pra vocês na semana passada, sobre as modelagens, vou falar pra vocês da cropped. É uma calça que nós podemos montar ela no look. Como? Se você tem uma calça skinny em casa, você pode simplesmente fazer três dobras e você já vai ter uma cropped. Então assim, super legal. Não precisa você comprar uma calça já cropped, quando você pode transformar ela em uma. Então assim, é uma opção super legal pra quem não tem e pode fazer a sua em casa mesmo. Pessoal, hoje também vou dar dicas pra vocês, pra quem não conhece as modelagens da calça. Então eu tenho uma calça aqui, slim. Ela é reta, da coxa até a barra. Então assim, é um corte reto, verte super legal. As mulheres mais baixinhas, assim como eu. E as altas também. Uma bela opção. Temos também aqui a Flair. É uma modelagem que eu inclusive adoro, porque ela alonga a silhueta. Então ela é mais colada até o joelho. E do joelho pra barra, ela é mais larguinha. Então essa calça aqui, ela alonga mesmo. Então assim, fica bem legal pra quem é baixinha, usar com salto. Fica super legal. E sem falar que essa calça também tá em alta nesse verão. Nós vamos ver bastante a calça Flair. Ela continua nessa estação. E a modelagem skinny, que ela é toda justinha, da coxa até a barra. Então assim, super legal. Ela com blusas amplas cai super bem. Então assim, essa é a skinny, que vai da coxa até a barra bem colada. É uma modelagem também que é bem aceita pelas mulheres. Muitas mulheres gostam. Bom pessoal, hoje nós estamos finalizando mais um Dicas de Moda. Espero que vocês tenham gostado. Na semana que vem tem mais. Aguardo vocês.